A Câmara dos Lords aprovou esta sexta-feira o projeto de lei que visa bloquear o Brexit sem acordo a 31 de outubro e obrigar o Primeiro-Ministro a negociar o adiamento por mais três meses. O texto tem de ser ainda assinado pela Rainha Isabel II. Enquanto isso, os partidos da oposição concordaram em rejeitar a tentativa de Boris Johnson de desencadear uma eleição rápida pela segunda vez, tornando cada vez mais improvável que o país vá a votos antes de 31 de outubro. Boris Johnson disse estupefacto. Acho que é o paradoxo mais sensacional. Nunca na história houve um partido da oposição que, tendo a oportunidade de ter uma eleição, a rejeitou. Se assim posso dizer, acho que eles estão a cometer um extraordinário erro político, mas é a decisão deles. Mas os trabalhistas sozinhos não poderiam bloquear as intenções do chefe de governo. Boris Johnson está em contra-sí toda a oposição e mesmo parte do seu partido. Uma unidade poucas vezes vista no Reino Unido. Estamos cientes de que o Primeiro-Ministro está numa posição de grande fragilidade. Só podemos fortalecer se permitirmos que ele tenha uma eleição antecipada. E, fortalecendo-o e dando-lhe uma eleição antecipada, vamos permitir um Brexit sem acordo. A reviravalta dos acontecimentos políticos em Londres é um duro golpe para os defensores do Brexit a todo custo. A lei entra em vigor já na segunda-feira.